Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Obrigado, pô. Quase me mata de susto agora. Tava te devendo essa faz tempo. E agora parece que... Somos kits, afinal, mas... Mas... Júlio, tô precisando de um favor teu. Claro. Tô aí pra te ajudar no que for necessário. O que é que tu precisa? Da tua sinceridade. Eu preciso que... Tu me confirme uma coisa. O quê? A avó parece que não quer me contar o final da história. Mas ela tá te enrolando até agora. Se quiser, eu te conto. Foi mal, foi mal. Mas eu acho que a avó vai saber explicar melhor do que você. Tô, tô cansada. Mas daqui a pouco já não vai ter mais unhas de tanta saudade, tá? Pois é, tem razão. Enfim, o tempo tá passando, o concurso da minha já tá até rolando e nada de saber o final da história de hoje. You don't need to say, oh, say a word, don't say it. Now I'll be moving on, I'm locking out that door. Now we don't need to act so cool. Cause I already fell for you. You already fell for you. Logo eu, emocionalmente instável, meio louca, visceral, achável, imprudável. Se é simples assim, tão drama queen, amor sem causa é estranho pra mim, mas com você... Os jurados estão prontos. Acho que vai começar o concurso. Nossa, tá uma boniteza só isso daqui, né? É, uma boa cobertura de imprensa, não é? É, mas... De televisão... É, engraçado. Ué, os concursos de Miss Infantil são mega badalados aqui em Florianópolis. Sei lá, parece que os de Miss adulto, eles não dão o mesmo valor. Sabe que eu... Eu tô pensando aqui se a Melissa não tá aflita, mas eu acho que eu é que tô nervosa por ela. Ai, dona Isa, acho que todas nós estamos nervosas também, né? De velha, tô aqui com o coraçãozinho na mão, pela minha encrenquinha. É uma pena que o meu pai não veio, né? Ele e a Melton nunca não conheço. E ainda pra ajudar, minha mãe fez questão da indústria e presença da Gia.